Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos de dica para o café da manhã ou café da tarde para vocês. Nós vamos fazer uma rosquinha de creme de leite, deliciosa, muito rápido de fazer. Então para a nossa receitinha nós vamos precisar aqui de três ovos inteiros, três colheres de sopa de margarina ou manteiga, uma colher de café de sal, uma caixinha de creme de leite, meu crame de leite parece leite, né gente? E uma xícara de açúcar ou 200 gramas de açúcar, tá bom? Agora eu vou mexer. Vou mexer com essa aqui porque aquela outra faz barulho. Pronto, gente. Agora a gente vai acrescentar farinha. Vai estar usando aqui mais ou menos 700 gramas de farinha. Depende do tamanho do ovo, viu gente? Depende muito da farinha, tá? Aí eu vou falar para vocês quanto que eu vou usar aqui. Então aqui eu vou só dar o ponto nela de sobar com as mãos e já volto com vocês. Aqui nesse ponto aqui que ela está mais ou menos durinha, vamos colocar aqui uma colher de sopa de fermento, tá? Vamos misturar. Ó, gente, já coloquei ela aqui no balcão. Só falta um pouquinho da farinha, ó, das 700 gramas. E a gente daqui a pouco já vai fazer as nossas rosquinhas. Viu, gente? Que rápido! Gostou da dica? Se você gostou da dica, deixa aquele joinha, se inscreva no canal, me siga também no Instagram, tá bom? Quando você fizer essa rosquinha, você posta lá e me manacar para eu ouvir, tá bom? Vamos lá, então. Prontinho, gente, ó, já demos o ponto na nossa massa. Olha aí. Agora eu vou dar uma limpada aqui, untar as formas e vamos começar a fazer as nossas rosquinhas de creme de leite. Viu que rápido? Então, vamos lá. Gente, eu já comecei a fazer as nossas rosquinhas, olha só que bonita. Olha, é bem rapidinho. Aí você vai fazer um rolinho assim, ó. Um rolinho. Aí você segura aqui e vem fazendo assim. Rolando e pega e junta assim. Ela dá uma enroladinha. Aí você vem e termina aqui. Essa eu fiz pequena. Aí você junta as pontas. Amassa assim, ó. E coloca na assadeira. Essa ficou pequena. Aí você pega... Aí o tamanho, você é que decide, tá bom? Tamanho das rosquinhas, você é que decide. Rola a massa, bem bonitinha. Tá vendo? Para o nó aqui e enrola aqui, ó. Junta as partes. Aí ela vai dar uma enroladinha de leve. Aí você termina de torcer, ó. Um pra cá e outro pra lá. E... Junta as pontas. Viu? Quer fazer mais um? Vamos fazer mais um? Para vocês verem. Arruma o rolinho. Estica ele. E vem torcendo. Junta as pontas. E... Torce. Um pra cá e outro vai pra lá, tá? E junta as pontas. E põe lá na assadeira. Agora eu vou fazer todas elas e volto com você para o próximo passo. Terminei, gente. Olha só. Deu 33 rosquinhas. Aí no tamanho que vocês quiserem, tá bom? Agora aqui eu tenho uma gema com três colheres de sopa de leite. Vamos pincelar elas aqui. E o forno já está pré-aquecendo a 200 graus. Aí nós vamos colocar e laçar. Até elas ficarem levemente douradinhas. Vou fazer isso com todas elas. Prontinho. Todas pinceladinhas. Agora vamos levar no forno. Aqui só cabe uma, né, gente? A gente vai colocar outra. Aonde você acha? Lá minha mãe. Vamos lá levar. Então, gente. Olha só nossas rosquinhas de... Creme de leite. Ficou pronta. Ficou 25 minutos no forno. Olha só. Olha. Super macia. Crocante. Hum. 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 Então, gente. Viu que bonitinha? Que gostosa? Você tem que fazer para você experimentar. Muito boa. Maravilhosa. Super fácil de fazer. Tem que fazer um cafezinho, um leitinho quentinho. Gente do céu. Aí para guardar, vocês podem guardar ela nos saquinhos. Ou em potes, bem fechadinho. Para ela ficar do jeito que ela está aqui, tá bom? Olha. Por dentro ela é macia. E por fora ela é crocante, ó. Hum. Hum. E então, gente. Viram? Não dá para comer uma só, não, gente. Faz aí para vocês verem. Se vocês gostaram da dica de hoje, deixa aquele joinha para mim. Se inscreva no canal, se você não é inscrito. Me siga no Instagram, no Facebook e na página. E um beijão maravilhoso no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Agora eu vou levar ela para minha mãe experimentar, que ela fez um cafezinho. Bora lá. E aí 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 E aí